Me not working hard Inúmeros artigos que você encontra à sua disposição aqui na Limpando o Atacarejo Portanto, Limpando o Atacarejo está oferecendo essas cestas de produtos que eu falei aqui Eu quero aproveitar e mandar aqui um boa tarde, né? Boa tarde não, uma boa noite para quem está me assistindo, obviamente Lá para o bairro Carapina, quem pediu para mandar um alô para ela foi a dona Irene Alô, dona Irene Beijão aí do bairro Carapina, obrigado pela audiência Vamos lá, as ofertas de hoje Só a Direção, uma empresa especializada em instalação e manutenção de direção hidráulica elétrica ou manual Profissionais altamente treinados com equipamentos de ponta Só a Direção, seu carro na Direção Certa Rua São Paulo, ao lado do Corpo de Bobeiros Telefone 32727700 Mais ofertas para vocês, eu falo da Breno, Caio, aí tudo bem com você Anderson? Tudo joia Ofertas para hoje, começar com o Versa Versa 1.6 automático 2017, 47,900 Gol Gol 1.6 2019, 43,900 E aqui eu tenho o... Um Jetta, Jetta 2.0 Esse carro eu consigo fazer nele 55 mil Onix Onix 2017,17 Esse carro 36,900 Ford Ka Ford Ka 2019 Eu estou conseguindo fazer 41,900, é um 1.0 completinho também E finalizando? Finalizando o Ford Focus 1.6 consigo fazer nesse carro 28 mil reais É, e você pode ligar para fazer a contraproposta O código de L33 E o telefone é o 3203-8291 Ou pelo WhatsApp WhatsApp 99921-2698 É isso aí, obrigado a você, sucesso bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas GV Borracha Tudo para a sua indústria, seu lar, sua obra, posto e borracharia Correias industriais e automotivas Mangueira para jardim, de sucção, de borracha e alta pressão GV Borracha Afonso Pena, 3.662, Centro Valadares Telefone 3, 2, 2, 1, 7, 5, 0, 1 Mais ofertas para vocês Eu falo da Super Veículos, da Loja 2 E aí, tudo bem com você, Carlos? Oi, Kennedy Ofertas para hoje Gol a primeiro carro Isso, gente Lindo Gol 2007, gente 18.500 reais Outro Gol Gol 2010 Power 1.6 completinho Esse eu vou fazer por apenas 21.500 reais Siena Isso, a Gran Siena 2013 Vou fazer esse carro por apenas 31.500 reais Fiesta, isso? Isso, lindo Fiesta 2004, gente Vou fazer esse carro por apenas 14.000 reais Fox Isso, Fox 2006, raridade, 17.000 reais Aqui eu tenho um Fiat Uno Fiorino Fiorino, perdão Isso, 2013, gente Vou fazer esse carro hoje por apenas 22.900 reais E lá fora? Finalizando com esse Corsa 2008 Vou fazer esse Corsa hoje por apenas 19.900 reais Liga agora, o código diário é 33 3025-6064 Ou pelo celular 988-286578 É isso aí, lembrando que a entrada você divide em até 12 vezes Isso aí Obrigado você, bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas Olá, a Iluminarte é uma empresa familiar no ramo de iluminação em Governador Valadares Há mais de 12 anos Aqui você encontra todas as tendências e lançamentos na área de iluminação Qual é o seu estilo? Clássico, rústico, industrial Vem pra Iluminarte A maior e melhor loja de iluminação de Governador Valadares Aqui você encontra de tudo pra sua casa e pra sua empresa Vem pra Iluminarte você também Vem De volta aí com mais ofertas, promoção, final de ano agora na Osaka E aí tudo bem que você e eu tem a primeira vez aqui com a gente Tá prontinho? Graças a Deus Esse é o cara das ofertas, viu gente? Vamos lá Primeira oferta que nós temos hoje na Osaka é com o Yaris, é isso? Isso, Ken Hoje o Yaris a gente tá com taxa zero a partir de 60% de entrada com isso E qual o valor hoje pra pagar a vista desse carro? Hoje eu tenho a versão a partir de 68,590 Lindo, Yaris E o segundo carro que nós temos em oferta é o Etios Etios Isso, hoje eu tenho o Etios também com taxa zero a partir de 60% de entrada Também taxa zero? Isso, exatamente Com versão a partir de 53 mil com motor 1.3 Aí depois eu tenho a famosa limusina brasileira que é o, né? Corolla O Corolla O carro mais vendido da categoria dele, né? Lindo o carro, né? Excelente o carro Ele tá com partindo de quanto hoje? Hoje eu tenho um bônus de acessório pra linha Corolla de 2 mil reais Pra qualquer Corolla adquirida dentro desse mês Lembrando que aceitamos o carro usado na troca, né? Sim, com certeza E tem a promoção também de supervalorização do usado, né? No caso do Yaris Muito bem Código diário é 33 do telefone da loja? É 2101-7000 Ok, e o celular que fala com você direto? É 31, código diário é 98451-8030 É isso aí, eu falei com o Euter Obrigado você pelas suas informações Sucesso e até a próxima, tá? Obrigado, até mais Vamos lá, segue com as ofertas Vidraceiro do Norte 50 anos dedicados ao leste mineiro 50 anos de história Olá pessoal, de volta com mais ofertas para vocês Aqui do Tomado Acessórios Confira comigo Para-choque para todos os carros Com 10% de desconto E dividimos em 3 vezes sem juros no cartão Lâmpada super branca a partir de 50 reais o par Rádio com pendrive só 95 reais Calota aro 13 e 14 só 50 reais Multimídia 7 polegadas Com espelhamento total de todos os aplicativos do seu telefone Só 700 reais Volante modelo original por apenas 180 reais O botão Start Stop com função também de sensor antifurto Isso é, você não precisa de chave E seu carro só liga com o sensor de presença Agora a grande novidade Tomar os acessórios na sua cidade Manhuaçu e Caratinga Tomar os acessórios do shopping do seu carro Na Ui Brasil tem novidades e preços baixos todos os dias E nesse Black Friday preparamos ofertas imperdíveis para vocês Caixa organizadora diversas estampas de R$ 19,99 por R$ 9,99 Carrinho de feira apenas R$ 34,99 Garrafa térmica 1 litro ou morre R$ 19,99 Pisca LED sem lâmpadas 9 metros diversas cores apenas R$ 9,99 Bolas de Natal a partir de R$ 8,99 Festão a partir de R$ 1,99 Vem pra cá! Black Friday é na Ui Brasil Afinal ninguém tem tanta variedade com preços tão baixos Ui Brasil, Avenida Getúlio Vargas, Centro Tealfreotone E as ofertas não param Eu tô aqui na Carria e Veículos E aí tudo bem com você, Patrícia? Oi, só é, Kennedy Muito bem, gente Tá pronto pras ofertas de hoje? Olha o primeiro carro que eu tenho pra você Tá aí, é um Cross Fox Um Cross Fox 1.6 2011 Completíssimo esse carro, gente Só R$ 32,900, Kennedy Muito bem, depois o Amarok Isso, o Amarok 4x4 2014 Highline Esse carro tá só R$ 94,900 Tá só com o carrão, hein, menino? Extra, extra extra Esportejo agora, olha só Isso, uma Esportejo 2.0 automática R$ 72,900, único dono Agora é a Saveiro Cross Isso, uma Saveiro Cross Cabine dupla 2018 Completíssima, único dono também Só R$ 68,900 Muito bem, o Unuway Isso, o Unuway 2013 Esse carro tá só R$ 21,900, gente R$ 21,900, Focus? Isso, um Focus 2012 2.0 Completo só R$ 35,900 Muito bem Vamos lembrar pro pessoal aí, ó Final de semana, agora é sábado? Sábado, gente Um Coffee Break 30 anos de Carrier Veículo, gente É, código de A33, vamos lá 3271-1565 Ou pelo WhatsApp, né? 99982-2265 Negócio fechado Obrigada Eu venho pra esse Coffee Break Isso aí Vamos lá, segue com as ofertas C&L Variedade, tudo em cama, mesa e banho Cobre lei, toalha, tapete, jogo de lençol E uma infinidade de produtos Que vão deixar sua casa um verdadeiro equim Atendemos todo o leste e nordeste de Minas Gerais Com pronta entrega T&L Variedade Mais conforto, mais beleza Pra sua casa Avenida Engenheiro Roberto Lassans Vila Isa Valadares Mais ofertas pra vocês Eu falo aqui da atual Volkswagen E aí, Mauro, beleza? Tudo jóia, querendo? Como é que a promoção Black Friday Já tá pronta aí, meu? Isso, graças a Deus, com certeza Então, vamos lá Primeiro carro, uma Sorento Isso, uma Sorento 2012-12 Um carro maravilhoso, viu, gente? De 53 mil Por 49 mil e 900 Muito bem Palio, agora o próximo carro Isso É um Palio Atractive 1.6 Automatizado Esse carro de 32 mil e 900 Por 29 mil e 900 E depois é outra, a Saveiro? Isso, uma Saveiro Trendline Cabina estendida É um carro, né? Mais difícil de achar aí no mercado Mas a gente tem duas De 38 mil e 900 Por 35 mil e 900 Muito bem, depois eu tenho Um Gol Rally 15-15 1.6 Um carro espetacular Completo com couro De 40 mil e 900 Por 37 mil e 900 E vai fechar Com um Grand Siena Isso, um Grand Siena Essence também 13 e 13 Um carro espetacular, gente De 35 mil e 900 Por 32 mil e 900 32 mil e 900 Carros valem Por conta da proposta também, né, Mauro? Claro Tem financiamento Isso Tem taxa especial Para esse mês, tá? Isso é bom demais Você pode ligar agora Para o Mauro Vai fazer um excelente negócio Código de L33 2101-8000 Ou o celular do Mauro 991-19-7064 É isso aí, Mauro Obrigado por você Sucesso com os negócios Sempre as ordem Bom Black Friday Para vocês aí Obrigado, para nós Vamos lá Segue com as ofertas Lugar de moto Um lugar onde você encontra O maior estoque de pneus Para motocicletas Pneus esportivos Pneus cross Off-road Pneus para motos populares De todas as marcas e modelos Com preços e condições de pagamento Jamais vistos Lugar de moto Este é o lugar No final da Avenida Brasil 4640 Valadares Telefone 3022-1500 E 98811-1500 Final do programa TV Car Que veio só para oferecimento deles Moto Mais Gente, olha Peça bem No maior estoque de peças Acessórios Além de capacetes Jaquetas Tudo pelo menor preço E você que trabalha Vendendo no atacado Aí na sua cidade Pode encomendar com a gente Você pode pagar Parcelado no boleto E claro Se você quer pagar à vista Você vai pagar Com o melhor desconto Que há na região Eu estou falando Moto Mais Fica aqui Tchau, Flotone Obrigado desde já O brejo carinhoso E aí vai para Dona Irene Do bairro Carapina Que pediu para mandar Obrigado pelo carinho da audiência Beijo no coração E que a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja com todos Boa noite E até amanhã